Muito bem, nós estamos aqui na 33ª edição do Folclore e nós estamos ao lado da nossa vereadora Charlene. Charlene, boa noite. Você está bem, minha querida? Boa noite, Cardoso. Tudo bem? Além da vereadora vir fazer aquele passeio, ver as pessoas, e o que a vereadora fez ou alguma coisinha a mais que eu estou sabendo? Com certeza. Aproveitei que a população ia estar presente. Estamos fazendo aqui a completagem. Quarta-feira, na Câmara, vai ter a segunda audiência da segurança das escolas na era digital. Olha só, a gente precisa muito falar sobre isso. É importante. Sabemos que ontem tinha uma criança com uma faca, levou para a escola, numa escola municipal. O que está acontecendo na família? O que está acontecendo na escola? A gente precisa conversar. A sociedade precisa vir. Então vai ter o psicólogo, vai ter diretor, vai ter aluno, vai ter professor. E a gente vai conversar para depois sair algum projeto de lei, alguma ideia. Porque a gente precisa pensar nas nossas crianças. O que está passando na cabecinha delas, né? E é tão difícil uma situação como essa, né, vereadora? Gente, olha, é uma coisa, assim, muito importante. A gente não pode deixar de lado. Aconteceu aquela onda de violência e todo mundo, né, agora esqueceu. Não, ainda estão acontecendo as coisas. E a gente precisa falar da família. Então, o lar, o que está acontecendo? Depois dessa pandemia, todo mundo, a gente não ficou muito bem, né? Então vamos conversar. A sociedade precisa vir e vamos falar sobre segurança nas escolas na era digital. É bom lembrar também, amigos de internautas, que a vereadora Charlene, juntamente com outras quatro vereadoras, Sayuri, Evalda, Marisa, Sirlene, Sirlene, encabeça a violência contra a mulher. Também, a gente está com três aqui, campanhas. É a bolsa lilás, violência contra a mulher. Não é só uma ação das vereadoras, tem que ser de toda uma sociedade. Então a violência contra a mulher. E de toda a Câmara também. De toda a Câmara, de todo mundo. Então a gente veio completar também, falar sobre isso. Lá na Câmara tem a Procuradoria da Mulher. Você, mulher, que precisar fazer algum boletim de ocorrência, quiser ir lá para poder conversar o que está acontecendo, denunciar, pode procurar a Câmara Municipal. Vai te acolher bem. O que você precisar, se tiver um vizinho, alguém, família, você mesmo pode denunciar. Não precisa esperar a pessoa passar por alguma coisa difícil, né? E a Procuradoria é de segunda a sexta, das sete da manhã até... Às treze. Até às treze. De segunda a sexta-feira. Vereadora, quer finalizar com alguma coisa que deixou da riscavar conversando? Aí vou falar de mais uma campanha que eu estou fazendo também, gente. Não podia esquecer de falar dos animais. Estou fazendo a campanha de agasalho pet. Todo mundo tem em casa uma roupa que não usa mais, um medicamento que não usa mais. Eu preciso de ração, eu preciso de caminha, tudo que você tenha para pet. Eu estou em vários lugares, as pessoas podem levar. Escola Municipal, Escola Estadual, no Shopping Três da Goz. A gente colocou em vários pet shop. Então eu espalhei pela cidade inteira. Na Rádio Caçula tem também. E tudo quanto é lugar, tem ali a caixinha para você poder levar e eu receber para entregar para esses animais carentes. Beleza, então está aí reforçando quarta-feira. A audiência pública, às sete horas da noite. Sete horas da manhã. O Perry, esquece, às sete horas da manhã, isso, lá na Câmara Municipal. Segurança nas escolas, na era digital. Vem todo mundo aqui, gente. Doutora, um abraço. Obrigada, Cardoso. Valeu, meu Deus, xajé. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado.